Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever no canal também, Pedrão Oficial, Pedro Mengão o melhor, Ravela Mengão o melhor e Paparazzo Rubro Negro 2, Tropa Rubro Negra, você ajuda de mais nosso trabalho. Eu chego aqui com as seguintes notícias, Pedro, arbitragem polêmica na final da Copa do Brasil, nos dois jogos, hein? A pressão funcionou, Marcelinho Carioca está pedindo desculpa agora, mas agora já é tarde, a pressão funcionou, é sempre assim, cara, ah, vai ser a final, vai ser o segundo jogo no Maracanã, Morumbi, ah, vão ter que jogar contra 13, 12, 13, arbitragem a favor dos caras. Aí já estão dizendo, ah, mas o São Paulo está reclamando da arbitragem. Vamos falar disso tudo, tá? Arbitragem, vamos falar de um desejo antigo, né? Mas o Flamengo, do Galo, do Atlético Menino, mas o Flamengo só perde se der muito mole, né? O Caetano quer o Bruno Henrique. A gente vai falar também sobre o Néo, né? O Leonardo, ex-lateral, que foi cogitado, né? Inclusive entregou uma situação aí envolvendo o Flamengo. Davi Luiz, né? Saindo, o Gabigol também, que pode interessar aí a equipes da Premier League. Áudio do VAR aí que vazou, né? Que vazou, na verdade, não, que a CBF vazou, a CBF divulgou e a gente tem aí já um posicionamento até do Eduardo, do, como é que é o nome? O Rafael Claus, né? A gente vai falar sobre tudo isso, inclusive essa questão aí do Bruno Henrique, porque o jornal O Globo, Pedro, trouxe uma notícia que o Bruno Henrique já estaria palavrado. Tem nada, não tem nada. Eu tenho a informação que a reunião não foi boa, tá? E que o Bruno Henrique não está palavrado. Isso aí, óbvio, né? O jornal O Globo, alguém do Flamengo já procurou o jornalista lá, ó, ó, fala isso aqui. O cara pegou e falou. Mas não tem nada, meu parceiro. A gente tá avisando o torcedor do Flamengo que não tem nada. E a gente não tem errado aqui, não, hein? A gente não tem errado aqui, não. Pode... O cara já joga pra frente. Ah, no final do mês tal, tá tudo... Tá pra outubro. Tá pra outubro renovar. A questão é, já começando na pauta, Pedrão, boa tarde. A gente sabe que os caras já estão avaliando proposta. Tem inter-interessado, o Galo tá muito interessado, mas o que eu fiquei sabendo, Pedro, meu amigo, é que a Arábia Saudita quer o Bruno Henrique. Pra nem se preocupar, o Flamengo só perde pro Galo se der muito mole. Pra time do Brasil, o Flamengo perder pra time do Brasil, é só se der muito mole. É só se der muito mole. É, e é... É... Boa tarde pra galera que tá nos acompanhando. Boa tarde, meu irmão. E... Você me mostra, né, Gabriel, as coisas, né? A gente sabe que isso aí de fato tá acontecendo, que de fato aconteceu. Você falou no seu vídeo mais cedo também, publicou no Twitter. E aí, às vezes, a gente vê, né, alguns torcedores do Flamengo. Naturalmente, o cara não quer que o Bruno Henrique saia do Flamengo. A gente também não quer. A gente também não quer. Não, a gente também não quer, claro. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Aí começam... Pô, vocês estão inventando isso e coisa e tal. Vocês estão sem notícia. Gente, a gente tá aqui pra transparecer a realidade pra vocês. E é justamente transparecendo a realidade que a gente, meu irmão, de certa forma, né, Gabriel, faz um alerta à diretoria do Flamengo, pra que se acelere logo isso e renove logo o contrato do Bruno Henrique. Porque, pra mim, é um erro. Ah, esperar a final da Copa do Brasil. Cara, o que tem a ver esperar a final da Copa do Brasil? Então, quer dizer que se não vence a Copa do Brasil, não vai renovar com o Bruno Henrique? O que que isso vai influenciar? Não vai influenciar em nada. Vencendo ou perdendo, o Flamengo tem que renovar com o Bruno Henrique? Então, pra que que vai? É dar sopa pro azar? Eu vejo... Isso é história, Pedro. Isso é história. Sabe por quê? É porque, na verdade, a reunião não foi boa. É porque o staff do jogador não gostou da proposta do Flamengo. E tem outros clubes já procurando e ele está avaliando. E ele avisou que se perdessem o prazo, ele ia avaliar outras propostas. E perderam o prazo, irmão. Não, sim. Exatamente. E é o que a gente estava conversando na semana passada, Gabriel. Se fala muito em renovação de... ...perdendo, o Flamengo tem que renovar com o Bruno Henrique. Então, pra que que vai? É dar sopa pro azar. Eu vejo... Isso é história, Pedro. Isso é história. Sabe por quê? É porque, na verdade, a reunião não foi boa. É porque o staff do jogador não gostou da proposta do Flamengo. E tem outros clubes já procurando e ele está avaliando. E ele avisou que se perdessem o prazo, ele ia avaliar outras propostas. E perderam o prazo, irmão. Não, sim. Exatamente. E é o que a gente estava conversando na semana passada, Gabriel. Se fala muito em renovação de Gabigol, Gabigol... O contrato do Gabigol acaba no final do ano que vem. O contrato do BH acaba agora, gente. O cara já pode assinar um pré-contrato até acabar saindo do Flamengo. Então, pra mim, é um erro crasso isso. Se tinha uma dúvida de como ele voltaria pós-elesão, que era uma dúvida pertinente, porque ele é um atleta que utiliza muito da capacidade física dele. E ele já mostrou, ele já provou que a condição física dele é até melhor que vários jogadores do Flamengo que não passaram pela lesão grave que ele teve. Então, no meu entendimento, já tinha que acelerar isso, já tinha que fazer uma nova proposta e renovar o contrato do atleta. Mas não, vão ficar arrastando, arrastando, aí já viu, né? Esses árabes aí, meu amigo, os caras têm dinheiro pra caramba. O Jorge Jesus conhece o Bruno Henrique, por exemplo. Não sei, de repente pintam a proposta, né? Já tem sondagem que o Gabriel trouxe aí, outros portais também já publicaram. Então, acho que é da sua aproposar, Gabriel. Acho que já era pra ter encaminhado essa renovação aí. Vou ativar o microfone de novo. Inclusive, Pedrão, o pessoal tá pedindo aqui, coloca o Pedrão no Tropa aí. Ele não consegue não, meu irmão. Ele já tá... Ele produz conteúdo pra dois canais e ele... Pô, é um desejo que ele ficasse no Tropa com a gente. Não, no futuro eu vou, no futuro eu vou. O Tropa com o Pedrão ia bombar. Bem, Pedro, a questão que a gente fala é porque o seguinte, o que que tá acontecendo? Eles tinham pedido ao Flamengo... Ó, o Bebé trocou o Fla pelo Vasco, hein? Cuidado, Fla, o Nick FS. A minha preocupação é porque o empresário do Bruno Henrique tinha pedido ao Flamengo que fizesse uma proposta boa até os seis meses, antes dos seis meses pra acabar o contrato. E ele falou, quando chegasse no momento que ele já, o empresário de futebol, ele já considera que o jogador tá sem contrato, tá? O jogador está livre, na verdade. Porque ele já pode assinar um pré-contrato. Ele já tá livre pra assinar um pré-contrato. Então aquele contrato já é válido pra começar assim que acaba o contrato com o time. Foi o que aconteceu com o Rossi, né? Foi o que aconteceu com o Rossi. Carlos falando aí. Papa, cadê micróbio? Cara, vou abrir aqui, vou chamar, vou ver se ela vem aqui. Ela não ficou internada, veio, dormiu comigo hoje, mostrar pra vocês. Cara, vai ficar aí na tua casa? Eu fiquei com ela, a minha. É nossa. Ah, tu convenceu. É nossa filha, nossa nova filha, tá bem. Ó, o Sandro perguntando aí, cadê micróbio? Então, o Pedrão, a situação que preocupa é a seguinte, porque pra tirarem ele do Fla antes de julho, tinham que pagar pro Flamengo, né? Pertencia ao Flamengo, tinham que pagar a multa ou pagar um valor ao Flamengo. Os árabes agora só chegam o seguinte, ah, quanto é que a gente ia gastar lá? Ia gastar uns 15 milhões de dólares pra contratar ele, né? Um jogador de 32, ia gastar 10, 15 milhões? Pega isso aí, é, 50 milhões de reais, 75 milhões de reais, fala pra ele aí, Bruno Henrique, ó, tem aqui, ó, 75 milhões de reais pra dividir, pra diluir o seu salário, mais um salário de 2 milhões por mês. Pô, vai bater um salário de 3, 4 milhões aí, Pedro. Não, sem dúvida, sem dúvida, porque geralmente o procedimento quando o atleta tá sem contrato é esse, né? E vai bater uma quantia de dinheiro muito alta. Eu acho um erro, né? A gente tava conversando ontem, né, Gabriel? De madrugada, né, cara? A gente quase que não dorme aí, apurando as situações, Gabriel trabalhando as coisas. E realmente eu acho um erro muito grande do Flamengo, o Flamengo ficar postergando isso em virtude da final da Copa do Brasil, porque é um resultado que não vai mudar em nada. Pode ser que, ah, não, não vamos renovar agora, porque senão o jogador relaxa. O Bruno Henrique não tem esse perfil, o Bruno Henrique é um cara que tá sempre ali competindo, um cara que sempre entrega o máximo. Então, acho que por tudo que ele já fez pelo Flamengo e por tudo que ele ainda vai fazer, porque ele tem potencial pra isso, ele tem capacidade física pra isso ainda, acho que já deveriam ter acelerado essa situação aí. E tão dando sopa aí, né? Tão dando sopa, enfim. Eu acredito que ele vai acabar renovando, tá? Então ele quer ficar combatido. E o maior problema é que tem comentaristas, Gabriel, de arbitragem, também endossando esse discurso aí, que é mais grave ainda. Impressionante, irmão. Impressionante. E essa fala aí do áudio do VAR, né, que é igual a situação do Gerson, mostra que realmente era uma coisa ali de... é um critério do árbitro que tem que ser respeitado, né? Agora, Pedro, eu vou pedir pra você falar sobre a questão da arbitragem pros jogos da final, porque a gente tem dois árbitros que são completamente diferentes do Klaus. Um árbitro que é o primeiro do primeiro jogo, o Daronco, né? Vou deixar você falar dos dois aí, mas já vou falar logo o exemplo do Daronco, que picota o jogo inteirinho. Picota o jogo inteirinho. Dá qualquer faltinha, né? É um árbitro completo, são árbitros completamente diferentes do Klaus. O Klaus hoje, eu não gostava, teve alguns erros contra o Flamengo no passado, mas eu posso dizer pra você que hoje é o melhor árbitro que a gente tá tendo aí, é o Klaus. É, eu costumo dizer que é o menos pior. Pra não elogiar muito. É, é o menos pior. E agora comentando sobre o Braulio, o Braulio pra mim é o pior, tá? O pior de todos eles é o Braulio. O Braulio é o do segundo jogo, né? É o segundo jogo, é o jogo decisivo lá do Morumbi, que vai ter a pressão da torcida do São Paulo. E o Anderson Daronco é um cara que também que marca muitas faltas, mas mesmo assim eu acho o Anderson Daronco menos pior do que o Braulio. Pra mim o Daronco é terrível, já prejudicou o Flamengo na Supercopa do Brasil, eu lembro disso, né? Que o Nathan Silva, zagueiro, lembra? Botou a mão na bola no ataque do Flamengo, ele não expulsa o Nathan Silva, o BH sair cara a cara com o goleiro, ele não expulsa o cara. E aí, ele é um cara também que ele gosta de aparecer no jogo, sabe? Ele é meio sargentão, aí gosta de peitar jogador, gosta de distribuir cartão amarelo, marca um monte de falta também. E o Braulio, cara, é pior ainda que o Daronco, expulsou o Gerson, lembra? Lá nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, num lance nada a ver, o Gerson tava apenas discutindo ali, empurra e empurra, com o Thiago Helene, ele chega sacando o cartão, dá, dá, aí dá o cartão vermelho daquele jeito dele. Cara, um árbitro terrível, pior escolha possível que a CBF poderia ter feito, foi botar esse cara pra pintar o jogo, né? Pior, pior delas. Cara, muito ruim e a pressão funcionou, né? A gente teve aí o Marcelinho Carioca pedindo desculpa, né? A gente já vai falar sobre a questão do Leonardo, tá, galera? A gente teve aí o Marcelinho Carioca pedindo desculpa, eu quero falar do meu coração, fiz uma declaração na qual fui muito mal interpretado, mas eu nunca tive vergonha de pedir desculpa porque a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Eu queria dizer em especial pra todos os torcedores rubro-negros e direcionando também para todos os dirigentes, presidência e departamento jurídico. Se eu fui mal interpretado, estou aqui pra pedir desculpas do fundo do meu coração. Eu jamais seria ingrato ao clube, já foi, irmão, que me deu plano odontológico, plano médico, assistência social, sexta base, que ajuda de custo, chegando ao Flamengo com 14 anos, onde meu sonho era conhecer o Zico, tive a oportunidade de jogar ao lado dele e treinar faltas com ele. Gratidão não tem preço, eu jamais vou cuspir o prato que me alimentou por sete anos. Eu sou grato ao Flamengo porque ele me acendeu ao futebol brasileiro e mundial. aleatoriamente, escutando de outros boleiros, eu fui mal interpretado. Não teve mal interpretado. Você falou que o Flamengo, que estava tudo com armação, tá? Você falou, assume que falou e pede desculpa, pô. Mas você falou, você falou com todas as letras que tinha armação pra ajudar o Flamengo. Simples, você não tá assumindo o que você falou. Eu jamais falei mal do Flamengo. Falou que eu tenho carinho enorme, gratidão, nunca falei da torcida, beleza, né? Mas eu sei que você elogiava mais a torcida do Corinthians que é do Flamengo. No último jogo do Flamengo-Corinthians, eu estava com o Petkovic, todo mundo cumprimentando e elogiando e falando do sucesso no Corinthians e eu estava fazendo sucesso aqui e poderia ter seguido. Infelizmente, gestores na época não me deixaram fazer esse trabalho. Não só eu, mas o Júnior Baiano, Marquinhos de Jauninha, Paulo Nunes, mas eu estou aqui pra falar disso. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui pra falar disso, eu estou aqui pra pedir desculpas à direção e à presidência. Se entristeceu o torcedor, eu peço desculpas do fundo do meu coração, minha intenção não foi magoar ou diminuir o clube que é gigante e cuidou desse cidadão aqui quando ele era pequenininho. Tem até o slogan, craque o Flamengo faz em casa e o Flamengo fez esse craque aqui. Eu sou muito grato e peço desculpas. Beleza, mas você não precisa dizer que você não falou, você falou, você criticou e você criou uma situação de pressão pra cima da arbitragem totalmente necessária. É, o que eu acho que ele erra aí, né, Gabriel, nesse pedido de desculpas é justamente isso, né? Ele dizer que foi mal interpretado. Se ele pede desculpas falando que ele foi... ... nenhuma dos jornalistas, mas surge logo após ele ficar no banco de reservas contra o Botafogo, né? É no mínimo curioso isso aí. Concordo contigo, Pedrão, concordo contigo e a gente tem hoje, né, o lançamento aí do novo manto. Inclusive eu recebi aqui de uma loja de fora do Rio, né, a disposição aí dos patrocínios, como é que vão ficar, olha aí. Maneiríssimo, maneiríssimo. E o patrocínio também parece que vai ser assim naquele... Não, não, os patrocínios são cinza, né? Sabe se o Flamengo vai jogar contra o Atlético com ela já? Atrás, ó, é vermelho, tá? Então a disposição é essa aí. Não, se vai jogar contra o Atlético com essa, cara, é provável, né, porque ele tá se lançando agora, então eles devem já estrear essa daí. O short também bem legal. Então não é 4%. Olha a lateral do short, olha a lateral do short. Olha a lateral do short. Hein, Gabriel? Oi? O valor dela não é 400, é 350. Não, 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 não. Saiu no jornal o dia, acho que 400, né? Acho que foi o Benê que trouxe 400, porque ia aumentar, ia aumentar, mas não aumentaram. Ficou no 349,99. Tá? É isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma outra situação pra gente falar aqui, cara. Eu separei tudo aqui, é bom a gente dar uma olhada. Às vezes a gente... Ontem, por exemplo, eu esqueci de falar da... Falei na chamada, mas não falei no vídeo sobre a questão das 379 cadeiras. Cara, eu falei com o presidente Rodolfo Landin sobre a questão de valor de ingresso, se ele não me respondeu, porque se ele não temia do Flamengo estar utilizando a arquibancada, colocando esse preço de ingresso numa final, precisar ser um inferno, ele não me respondeu e ele tinha me respondido antes a questão da... Ah, nem vai te responder isso aí. É, não vai, não respondeu. Já passou um dia. E ele não... Mas ele me respondeu antes a situação do... Como é que é? Da questão do assento, dos assentos, com a 379 assento e tal, ele falou que vai colocar reconhecimento facial urgente, né? Boa. No Maracanã e espera com isso, deixar torcedores assim, vândalos de fora. É, só ver aqui, porque eu acho que tem um superchat aqui. É, o Décio Júnior. Fala, Papa e Pedrão, saudações rubro-negras. Quanto ao Leonardo, já havia comentado no canal do Mauro César, se vir, vai fazer uma limpa geral. Você acha também que se o Leonardo vier, faltou a gente falar do Leonardo. Se você quiser falar aí do Leonardo, você tá com a matéria aí ou você quer que eu leia? Lê aí. Eu já li ela, eu já falei sobre, mas eu não tô com ela aberta aqui não. Tá, então, é... Questão do Leonardo, tá? Segundo aí, em entrevista ao portal do Globo Esporte, ele revelou que esteve perto de ser contratado pelo Flamengo pra ser diretor boa de futebol, tá? Então, cai por terra esse papo de que o Flamengo não tá procurando, ô Pedro. Cai por terra. Ah, mas não foi agora, foi há um tempinho já. Mas cai por terra que eles tão querendo um cara ali pra gerir, como se fosse um Pelai. Pra ser mais ligado ao vestiário. O Leonardo não é o cara pra ficar fazendo contratação. Não, não. Não, tá? Então, essa conversa de trabalhar no Flamengo existiu com vários presidentes, com várias pessoas que trabalharam no clube em vários momentos. Isso sempre foi motivo de grande prazer, até porque nasce de uma identificação, de uma relação. Uma coisa que me curava um pouco a distância do Brasil era esse contato. E outros contatos que tive no Brasil também, tá? No fundinho, acho que se não acontecer trabalhar no Brasil, eu vou morrer frustrado, porque eu tenho muita vontade de um dia viver isso, tá? Então, ele jogou aí no Flamengo entre 84, também quando estava na base, e 90, tá? No fim da sua carreira, em 2002, ele atuou aí seis meses pelo Flamengo, encerrou a carreira no Flamengo. Desde que abandonou os gramados, ele criou uma carreira de dirigente e treinador. Ele esteve em equipes como Milan, Internacional e, mais recentemente, no Paris Saint-Germain. Você aprovaria a vida do Leonardo e acha também, como o Mauro César, que ele mudaria... Na verdade, não foi o Mauro César. O nosso seguidor comentou lá no canal do Mauro César que ele mudaria muito. É, o Leonardo, ele é um cara experiente, né, cara? Ele trabalhou no Milan, ele trabalhou no Paris Saint-Germain, só que eu vejo muitas pessoas, inclusive lá de fora, contestando o trabalho do Leonardo, sobretudo no PSG, porque ele não conseguiu corresponder às expectativas.